MÚSICA 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 Tudo em mim, tanta paixão Eu pulo por dentro, é muita emoção Meu broto, meu gamba, meu marido, meu i Tudo aquilo que eu preciso, eu encontro em ti Meu papi, meu filho, meu chuchu, meu bi Deito meu coração, tu tens-me na tua mão Sou tua panca, me tiras a panga Minha respiração, meu mundo és o meu chão Juro te amo, és o meu tamo És o meu sol, amor Em dia de chuva, o teu amor Meu bem, me faz sentir mulher Só tu me tocas como eu preciso És o meu amor, és o meu sol, amor Em dia de chuva, o teu amor Meu bem, me faz sentir mulher Só tu me tocas como eu preciso És o meu amor, és o meu amor Em dia de chuva, o teu amor És o meu amor, és o meu amor És o meu amor, és o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor